Ai, gente, isso aqui é muito bom, que sonho! Tá muito cheio, mas eu tô conseguindo aproveitar. Porque isso aqui é o rockerinho! Rockerinho, que sonho! Deu, gente? Ai, deu. Faz o seguinte, amanhã traz a caixinha de novo, porque aí vai ter full fighter e a gente já grava deles. Beleza? Obrigada, gente. Cara, que mídia que eu consegui, sério. Ficou muito bom. Amiga, grava bastante stories hoje, tá? Mas não publica, não publica. E também não mostra seu rosto. E depois que você gravar, você me manda tudo, tá? Gente, olha que coisa mais linda desse mundo aqui, colorida atrás de mim, sério. É muito mais bonita pessoalmente e tá lotado! Ai, caraca, vai ser difícil enganar isso. Vocês não têm noção do que é o rockerinho, sério. Eu tô vivendo um sonho aqui. É um negócio genial, assim, eu não consigo... O que é isso mesmo? Sai daqui, vó! Que saco! Gente, eu tô aqui na tenda eletrônica e tá genial, sério. Esse cara é muito bom. Eu não sei o nome do DJ, mas eu vou tentar pegar e vou passar pra vocês porque todo mundo precisa seguir esse cara. Tá muito bom, sério. Cortei, gente. Tá bom. Obrigada, me ajudaram bastante. Mas o que vocês acham de fazer sem um cachorro? Porque lá no Rockerinho não tem cachorro, né? É. Aí fica mais verdadeiro. Tira, deixa ele lá fora, deixa ele lá fora. Tá. Gente, Zeno, os brinquedos estão muito, muito, muito diferentes. Sério, não tem mais fila, que é uma coisa que ninguém gosta e o melhor de tudo, tá incluso. Eu vim aqui contar pra vocês que tem até idoso. Quer revezar? Gente, foi genial, sério. Eu tô muito cansada porque o dia foi incrível. Mas, sério, se alguém também... Dá pra deixar a gente dormir? Vó, eu tô gravando. Respeita os outros, né, minha filha? Desculpa, Zezé.